Tem uma novidade aí do senador Randolfe Rodrigues. Ele divulga nas suas redes sociais e nas entrevistas que concede atualmente que existiria um plano para assassinar Lula em campanha para a presidência da República. Aliás, uma campanha ilegal, uma campanha que deveria não existir. Mas segundo o Randolfe Rodrigues, isso acontece em face da pressão que setores da oposição a Lula, como se Lula fosse governo, setores dos que fazem oposição a Lula, pressionam para que ele vá às ruas e, com isso, tentar assassiná-lo. Eu acho que não poderia haver uma leviandade tão grande quanto essa da parte de um senador da República, principalmente da parte de alguém que se diz tão dedicado à causa pública, que é até um professor no seu estado de origem, o senhor Randolfe Rodrigues, considerado uma pessoa inteligente. Eu acho que não é pela questão da inteligência, eu acho que é pela falta de honestidade com a população. Ele sabe que não existe nenhum plano para assassinar Lula. Ele sabe que Lula não vai à rua, não sai à via pública, exatamente porque ele não tem condição nenhuma de sair face aos muitos desmandos que praticou no seu governo e à revolta generalizada da população brasileira. Tudo isso está sendo progressivamente desmascarado, numa demonstração inequívoca de que o Brasil está amadurecendo, apesar de pessoas como Randolfe Rodrigues. Outro assunto na pauta de hoje é a indicação do novo presidente da Petrobras, o Caio Pires de... Aliás, Caio Pai de Andrade. O outro assunto na pauta para hoje é a indicação do novo presidente da Petrobras, o Caio Pai de Andrade, que é uma escolha do presidente Jair Bolsonaro, que foi aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras para assumir a empresa. E ele tem uma missão. Não é uma missão atribuída pelo presidente da República. Não é uma missão que está sendo determinada pelo momento previamente eleitoral que se vive. Porque muita gente fala que o ano eleitoral faz muita pressão sobre as pessoas que estão no poder. Até por conta da reeleição, da campanha de reeleição. Depois que instituíram a reeleição, surgiu este novo parâmetro no calendário político eleitoral do país. Mas ele está pressionado é pelo compromisso com a população. Pela necessidade que a população tem de que se resolva esse problema. De que se atribua aos preços dos combustíveis uma situação mais ou menos aceitável. Não pode ficar do jeito que está. O presidente da República, ele já zerou os impostos federais. Ele já, juntamente com o Congresso Nacional, criou uma lei para nivelar o ICMS dos estados em até 17%. Sendo que as perdas serão repostas pelo governo federal na medida em que forem sendo relatadas pelos estados. E as providências adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro já são, inclusive, observadas também nos Estados Unidos. Adotadas também nos Estados Unidos pelo presidente Biden, Joe Biden, que é o queridinho da esquerda latino-americana, da esquerda mundial. Ele está seguindo essa cartilha do Ministério da Economia aqui do Brasil. O Paulo Guedes, inclusive, tem uma declaração que ele concedeu aos meios de comunicação, dizendo que o Biden segue os programas de combate à crise econômica adotados pelo governo brasileiro. Mas parece que a imprensa torce contra, pessoal. Por que é que eu digo isso? O jornal O Globo, numa das suas manchetes, diz assim, olha, é pressionado pela redução de preços. Ele sabe que o conselho de administração da Petrobras é independente, não pode ser pressionado pelo governo. O governo não pode pressionar. Ele pode atribuir no diálogo, olha, seria muito interessante se isso acontecesse. O próprio presidente da República tem dito isso nas suas lives, nas suas entrevistas, nas suas manifestações. Por que a Petrobras há que se considerar vários fatores. Todos nós sabemos que muito disso acontece. a gênese de tudo isso acontece lá nos governos do PT, na roubalheira que se fez contra a empresa. Por que é que não há o refino do petróleo aqui mesmo no Brasil, Abreu e Lima? Por que é que nós não temos refinarias, a que foi prometida aqui para o estado do Piauí, que depois levaram para o Maranhão e que terminou não sendo realizada? Quer dizer, deixou de se fazer investimentos estratégicos para que hoje a gente pudesse ter uma situação de conforto. E a imprensa torce para que não dê certo, para que todos os esforços do presidente sejam em vão. Eles querem que o preço exploda, que a inflação exploda, exatamente porque se isso acontecer, eles acham que o Bolsonaro vai ser prejudicado eleitoralmente e isso vai favorecer a uma eventual eleição do presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. É um pensamento nefasto. Você querer que a sociedade se dê mal para que o seu candidato a presidente seja beneficiado, no caso aí do Lula, né, que eu tirar aqui o cinto que eu já cheguei em casa. Estou com o carro parado, né? Então, é isso, pessoal. Eles querem que tudo aconteça ruim e negativo para que eles... Ah, o Lula se elege se o preço da gasolina explodir. E eu, para finalizar esse vídeo, eu queria falar sobre o Luciano Huck. Luciano Huck, da Rede Globo de televisão, que é uma figura até pouco tempo considerada peça-chave no xadrez da campanha sucessória presidencial desse ano. Ele já havia dito que seria candidato em 2018, né? 2018 era outra realidade. Ele desistiu na última hora, foi chamado pela Globo, negociou com ele um novo contrato, dinheiro para esse pessoal é tudo. Ele disse, não, eu estava querendo dar a minha cota de sacrifício para o país. O dinheiro falou mais alto. O dinheiro sempre fala mais alto até para esse pessoal. Para muita gente. Mas olha, ele foi chamado pela Globo e não adiantou nada, né? Todos os esforços dele para permanecer na empresa, substituindo o Faustão, ele tinha um faturamento mensal, um rendimento, um salário de 3 milhões de reais em média por mês. Eu fico pensando, meu Deus, o que é que uma pessoa faz com 3 milhões de reais por mês? Quando no mundo, aliás, no Brasil, há pessoas que na vida toda sequer terão a oportunidade de dimensionar esse montante. Dá uma dimensão para isso. Imagine pegar nesse dinheiro ao longo da vida toda. Jamais. O cara ganha 3 milhões de reais por mês. Aí a Globo chamou e disse, olha, nós vamos ter que reduzir seu salário. Vai reduzir agora, vai ficar 1 milhão e meio. 1 milhão e meio ainda é muito dinheiro. Eu digo porque não vou aqui questionar o talento que o Luciano tem. Não vou questionar absolutamente a capacidade que a Globo tem de lhe pagar. O que eu vou questionar é a desigualdade para o tipo de serviço social que se presta com a comunicação hoje. É uma comunicação totalmente canhestra. Uma comunicação totalmente unilateral, sem participação popular. Eu digo isso porque eu sou comunicador social. Eu sou profissional de imprensa. Há mais de 30 anos comecei minha vida no rádio e eu acho que a comunicação social se funda em 3 3 pontos principais. É a pontualidade de você chegar na hora. Chegou na hora, o programa está marcado para 7 horas e você tem que estar lá meia hora antes, uma hora antes, programar direitinho, se organizar direitinho. Então, pontualidade. Regularidade. Se está marcado para ter todo dia, todo dia você tem que estar lá. Exceto algum problema gravíssimo que você tenha com a sua saúde. Então, regularidade. E o terceiro é a participação popular. A interação com o público, o povo participando do programa, enquetes, participações ao vivo por telefone. Eu sei que tem muita alma, deixa para lá, tem muito elemento infeliz que ele aproveita esses momentos para agredir o apresentador. Eu mesmo fui muitas vezes agredido no ar, mas eu estou dando o que eu tenho para dar, que é a liberdade das pessoas se pronunciarem. E o indivíduo dá o que ele tem, que é a falta de caráter, a falta de vergonha, a falta de educação. Eu sei que talvez, numa emissora como a Globo, isso não seja possível, mas de qualquer modo não existe interação. É uma comunicação impositiva, é uma comunicação que se faz de cima para baixo. Ela não nivela no contato com o público. E eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, prejudica por demais a minha concepção, pelo menos, de que uma pessoa tenha que ganhar um milhão e meio de reais por mês, enquanto há pessoas que não ganham nem 200, 300 reais. como renda mensal. Hoje, talvez não, porque tem o Auxílio Brasil que saiu de 400 para 600 reais. Já está aí, mais ou menos, na metade do salário mínimo. Mas é um país injusto e cuja desigualdade e injustiça são corroboradas e apoiadas por Luciano Huck pela Rede Globo de televisão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.